Bom dia! Bom dia! Você pode ficar assustado com os comentários que nós estamos recebendo no Antagonista e na Cruzoé. Você pode ficar com a impressão que, durante a tua folga de uma semana, eu tenha vendido o nosso site para o PT, para os comunistas, para os globalistas, para a Rede Globo. A gente se entregou. Eu juro, eu prometo para você que eu não fiz nada disso neste período. Juro. É indescritível. O motivo dessa histeria toda é muito claro para mim. A gente cresceu demais. O site ficou muito grande. Em janeiro, nós tivemos mais de 13 milhões de usuários únicos até agora. 165 milhões de páginas lidas. Então, veio muita gente para cá que provavelmente não sabe o que a gente fez. No impeachment, pela prisão do Lula. Acham que a gente caiu de sabe-se lá de onde. Inclusive, também, na contramão, vamos lembrar, de boa parte da imprensa, quando o Bolsonaro estava sendo massacrado durante a campanha, nós apontamos o que nós julgamos ser uma cobertura absolutamente injusta em relação a ele, em relação à imprensa e em relação à campanha dele. O próprio Bolsonaro reconhece isso, tanto que ele veio duas vezes dar entrevista para nós e, toda vez que a gente liga, ele atende e responde. Não, mas não tem o menor sentido. Mas o Bolsonaro está conflagrado? Não, eu imagino até, imagino não, sei com a razão. Por exemplo, não tendo ainda um mês de governo, surgiram aí esses indícios, essa questão em relação ao ex-assessor do Flávio Bolsonaro. E nós nos limitamos, veja, a cobrir jornalisticamente isso. Não dá para dizer que tudo isso é uma criação, patate, patate, não. O sujeito tem um ex-assessor enrolado e que é legítimo que nós, como imprensa, não apenas noticiemos, mas nós, com as nossas posições, que são as posições, aliás, que levaram à queda do PT e à própria ascensão do Bolsonaro, valores e princípios, que nós exijamos algum tipo de explicação. Mais do que legítimo, é obrigatório. É obrigatório, é o nosso papel. E a gente vai atrás de notícias. Claro, isso não é ser de esquerda. É claro. Muito pelo contrário, nós sempre nos posicionamos o quê? Pela defesa da democracia representativa, pela livre iniciativa, por um governo menor, por um Estado mais enxuto, pelo fim da roubalheira, que são bandeiras do campo político da direita. Então, não há nenhum problema nisso. Inclusive, na Cruzoé, ali na nossa apresentação, que eu assino como público, isso está muito explicitado. Não é, seguramente, a nossa pauta, nem a pauta da direita, tapar o nariz e fingir, tapar os olhos para o fato de que a mãe e a mulher de um matador de aluguel foram contratados pelo tal do Fabrício Queiroz para o gabinete do Flávio Bolsonaro. Exato. Isso não foi investigado, vai investigar o quê? E esse Queiroz, é preciso que haja, como, aliás, exigem muitos ministros, principalmente os militares que estão dentro do governo, que haja uma defesa enfática da punição deste Queiroz. Evidência. Se é ele o culpado. Então, olha, isso tudo não tem nada a ver com a nossa história. A gente tem que ser uma franja bolsonarista. Os nossos setores são... A gente tem mais de um milhão de pessoas que leem todos os dias o nosso site. Então, a gente está falando de uma parcela muito pequena desse público gigantesco. Mas essa parcela, que faz barulho, que lota a nossa caixa de comentários, diz que, por exemplo, quando nós publicamos... a Cruzoé, sobretudo, é alvo desses ataques, de que quando nós publicamos o barulho dos generais, a reclamação dos generais em relação aos filhos do Bolsonaro, a esse grupo que assumiu o poder junto com eles, nós publicamos tudo isso, porque é verdade, porque é um fato, trataram como fofoca, uma loucura, uma loucura. Hoje, o Olavo de Carvalho, que, felizmente, não é hipócrita, disparou contra o general Heleno, disparou contra o general Mourão, mostrando claramente, escancarando, como eu disse hoje de manhã, essa disputa, há uma disputa de poder, não há dúvida sobre isso, sobre a qual nós falamos, nós noticiamos isso daí, a gente foi tratado como revista de fofoca, mas o fato é que esse conflito existe, é verdadeiro, e vai ter de chegar a algum tipo de conclusão, vai haver um rapa de um lado ou do outro. E só para lembrar, a Cruzoé, a primeira, o número zero da Cruzoé, foi sobre o patrimônio da família dos filhos do Lula. Então, assim, não, os filhos do Lula, bom, gente, vai lá, vamos nos arquivos, número zero, vamos nos arquivos, na revista, está tudo ali, pode ser lido, todos os assinantes podem ler. Aliás, em determinado momento, nós até abrimos. A outra questão, quer dizer, o atentado, que, aliás, hoje, espero que haja um final, e tudo certamente haverá, se é que já não houve, um final feliz para essa história, com a última cirurgia pela qual o presidente está passando, nós sempre tratamos esse atentado como atentado, atentado político, político não no sentido apenas que pode ter sido perpetrado por motivações explicitamente políticas, mas também por uma organização criminosa, que também se miscuiu na política, que é o PCC. Praticamente, praticou um atentado político, é lógico. Exato, que é político, não deixou de ser político. A Cruz Ué foi a primeira publicação a apontar que essa era a principal linha de investigação da Polícia Federal. Então, eu e você também, nós estamos muito tranquilos, isso tudo não faz o menor sentido. É bom a gente abordar aqui, porque algumas pessoas ficam um pouco confusas em função dessa estridência que ocorre na área de comentários, nas redes sociais, mas isso aponta só para um outro caminho. Se esse é o caminho que algumas partidárias do presidente estão seguindo, ou seja, achar que blogueiros podem substituir imprensa, não, blogueiro não pode substituir imprensa não. Isso já foi um tentado e um projeto fracassado da era petista. Então, vamos adiante. É, não, e eles vão ter de resolver essa disputa interna de alguma maneira ou de outra. É um fato, existe. Os bolsonaristas podem tentar esconder isso daí, mas é deflagrada essa disputa, essa batalha interna dentro do governo, vai prejudicar a ação do governo. Então, é bom que eles se acertem. Acho que a gente presta um favor, não ao Bolsonaro, a gente presta um favor ao país, tornando esse assunto transparente. O Brasil precisa desesperadamente de um governo que dê certo. E nós somos partidários disso. Agora, para que um governo dê certo, é preciso, como você falou, que os conflitos internos sejam faziguados. Sempre haverá conflito, não é? Claro, porque as visões podem estar dentro de um determinado campo, mas elas podem divergir, da melhor maneira de como alcançar determinados resultados. Mas, se surgem denúncias, dúvidas e tal, é nosso papel noticiar no sentido de resolver, inclusive. Noticiar e investigar, lógico. Eu acho que... Desculpa. Desculpe. Não, pode falar. Esse é outro fato que causa confusão. Os caras ficam, não, vocês repercutem o que é publicado na Folha de São Paulo, na Rede Globo. Outra loucura, não é? O nosso site começou assim. A gente que está caindo de paraquedas no site e que não sabe, desde o primeiro dia, a gente tem várias linhas no nosso site. Uma delas é o nosso comentário ao que é publicado na imprensa. Normalmente, explicando de onde surgem as notícias, por que determinada notícia é dada de determinada maneira. Isso sempre nós fizemos. Isso sempre foi o papel. Sobretudo eu, de manhã, que faço o nosso clipping diário, faço essa leitura dos jornais, que é impreciso. Eu acho que ao longo do dia é feito. Ao longo do dia, sem dúvida. Mas é concentrada nos jornais de manhã. Até porque nós encaramos a imprensa também como um fator de influência política. Porque é. Não é o quarto poder, não tem nada disso. Não, e está cheio de gente boa na imprensa que dá notícia de verdade também. Então, é ridículo tentar esconder as notícias e camuflar as notícias verdadeiras também. Claro. E agora, eu que a imprensa pegasse... A gente sempre reclamou, na verdade, que as coisas que nós dávamos, exclusivas, muitas vezes não eram acompanhadas pelos outros jornais. Que é uma prática saudável do jornalismo em todos os lugares do mundo. Você pega uma denúncia de outro jornal, de outro órgão, outro veículo, e você vai atrás dela e tenta aprofundar, e tenta trazer mais notícias. Isso é saudável. É o que se faz no jornalismo. Sempre se faz. Bom, eu acho que agora, evidente com a abertura do ano legislativo, com o novo Congresso que começa a trabalhar, a partir de agora de fevereiro, eu acho que as coisas podem tender a ser esclarecidas, eu digo, esse embate interno, ou ele vai ganhar mais uma variante complicadora, ou isso vai, de alguma maneira, ser apaziguado, porque as posições serão tomadas, algumas linhas de ação serão comuns. O mais importante de tudo, neste momento, sem dúvida, é a aprovação da reforma da Previdência, porque sem, é a reforma base, indicadora de que esse governo vai seguir um caminho de responsabilidade fiscal, um caminho de atração de investimentos, tudo mais é decorrência disso. E o nosso site vai bater no governo se o governo apresentar uma reforma pífia. Então, os bolsonaristas já fiquem avisados que, se a escolha for por apresentar uma reforma que não resolva os problemas, a gente vai... Não, é o nosso papel, porque a gente obedece a princípios, enfim, o que nós acreditamos. Tem gente que pode discordar, evidentemente, mas eu acho que a maioria, pelo menos dos brasileiros que votaram no Bolsonaro, acredita que é preciso, sim, haver uma reforma profunda do Estado brasileiro que começa com a reforma da Previdência. E as privatizações, e as concessores... Esse é um ponto importante. E privatizações, não no estilo da que foi feita, das que foram feitas durante o governo do Fernando Henrique, que deram nessa coisa, nessa hidra, por exemplo, que é a Vale, com esse acidente medonho. Acidente não, né? Porque acidente acontece, não, cuidadamente, isso é fruto de um descaso, de leniência, de negligência, de uma empresa que, aparentemente, não foi privatizada o suficiente. É para estatal, sem dúvida. É uma para estatal. Quer dizer, mostra que esse modelo criado lá nos anos tucanos e depois impulsionado pelo modelo petista de criar as tais campeãs nacionais, vamos esquecer que a Vale é uma das maiores recebedoras de dinheiro do BNDES, desde 2004 recebeu 22 bilhões e meio de reais, é um modelo que não funciona, porque como é que um governo pode fiscalizar a contento numa empresa na qual ele tem grandes interesses? Claro. Interesses econômicos, eu digo. E a participação dos fundos de pensão, eu espero que essa operação Greenfield pode ser tão importante quanto a Lava Jato, porque detona os fundos de pensão que fizeram parte de todo esse processo de privatização selvagem, como foi feito na Vale, mas que é uma falsa privatização. É, não, o processo, que fique claro, que é um processo, nós somos pela privatização, mas não essa privatização que ocorreu no modelo Fernando Henrique Cardoso. Com os fundos de pensão estatais, né? Com os fundos de pensão estatais dominados pelo PT, né? Dominados pelo PT que vão para a cadeia os caras, todos eles vão para a cadeia. Se a Operação Greenfield for adiante, a delação do Palotti foi um dos temas importantes que surgiram nos últimos tempos e sobre os quais nós falamos também nessa Ana Cruz Oé dessa semana, se tudo isso for adiante até o fim, até as últimas consequências, os caras todos vão para a cadeia. Todos os cutistas que foram postos nesse fundo de pensão, mas também a outra turma lá, é todo mundo para a cadeia. E eu espero que, além de todas essas possíveis prisões, também esse modelo de privatização, eu sei que nada tem a ver com esse modelo de privatização levado a cabo aí durante os anos do FHC em conluio com o PT, né? Que dominava os fundos de pensão, os sindicatos e tudo mais, que seja completamente diferente, sirva justamente para impulsionar um novo modelo de privatização real, né? Em que o governo não seja, na verdade, essa privatização falsa, essa falsa privatização em que o governo vende para ele mesmo, né? E tudo continua como está. Bom, Dioguito. Não é o plano. Não é o plano. É abrir o Brasil e vender para a gente, para empreendedores, né? E não para a gente que quer controlar o... Eu tenho agora que dar no pé, porque tem um monte de coisa aqui para resolver, tomar pé aqui da situação de várias coisas, tá bom? Tá ótimo. Até quinta-feira, seu globalista. Até quinta-feira, seu comunista. Tchau. 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 Tchau.